Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash da área Mais um vídeo pra vocês, hoje vamos Atacar ao vivo no Clash Of Clans, e vamos fazer Uma zoeira né irmãos, vou fazer uma zoeira Vamos ver o que vai rolar aqui cara, eu não sei o que vai rolar Mas, acho que vai ser muito doido Vai ser muito doido Eu vou atacar aqui a torre Sherbet Com full É full, vamos ver se é full Não me lembro agora se é full, vamos lá Full lançadores Não, não tá full lançadores mano Não tá full lançadores Vamos full lançadores pra ver o que vai rolar Então vamos aqui ó, vamos Sair, vamos tirar aqui ó É isso daí, tirando Tirei aqui os lançadores Vou fazer mais lançadores e vamos atacar ao vivo Aqui com vocês, vamos lá Vamos completar aqui com lançadores Vai ter gema até umas horas Vai ser gemado 18 gemas aqui, concluí Vamos lá, vamos ver se tá full Agora vamos ver se tá certo né Full lançadores E aí eu tenho aqui, levei alguns Alguns feitiços Não vou trocar não os feitiços Vai assim mesmo E aí eu tô com o rei e rainha Não tô com o meu grande Dirigente, meu grande guardião aí Porque ele tá indo pro nível 15 mano Então é isso daí, vamos lá Vou tentar não usar também O castelo e vamos ver se vai dar Se não vai dar Vamos ver qual que vai ser Acho que vai ser um estrago total Mas vamos ver, vamos ver Vamos lá Atacar, vamos ver o que vai rolar irmãos E é isso daí Vamos lá, vamos ver por onde eu entro aqui ó Vamos ver Vamos lá, vamos por aqui Vamos por aqui por cima mesmo né meu Vamos aqui por cima Vou botar aqui ó Já os O pulo aqui Pra poder fortalecer E aí eu vou colocar aqui ó É irmão, vou descer a lenha Nos lançadores O negócio vai ficar doido E vamos ver o que vai rolar aí rapaziada Meu Deus, é muito lançador mano É muito lançador mano Cê é louco Cê tá doido Rei Rainha Cê tá louco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cê é doido mano Joguei uma fúria aqui Vai poder dar uma acelerada Vamos ver se a gente vai destruir toda Meu Deus Esses lançadores estão muito fortes né rapaziada Estão muito fortes Mas vamos ver se vai dar né Vamos ver se vai dar Coloquei aqui o O poder do rei Vamos lá, vamos ver Vamos ver o que vai dar Colocar aqui um Congelada aqui nessas E mais uma congelada aqui nesse outro mago Pra ver se consegue destruir também Então é isso daí Vamos ver, vamos ver Será mano Será que não vai dar mano Os lançadores vão morrer mano Cê é louco Vamos ver, vamos ver, vamos ver Meu Deus Vixe Maria Sobrou dois lançadores só hein Sobrou dois lançadores Não usei meu castelo ali Não vou usar o castelo O rei e a rainha vão acabar destruindo tudo né mano Mas os lançadores deram cabo da vila praticamente inteira ali mano Olha que doideira mano Não vou usar o poder da rainha também E é isso daí mano Vila destruída Olha lá Vocês tão vendo aqui ó Vila destruída Já foi pro saco E é isso daí Uma zoeira aí bacana É óbvio que ia dar pra destruir Com o rei e com a rainha Que que vocês acham de eu fazer isso daí Só com os lançadores Será que vale a pena? Bom, vamos ver aí Mas isso daí é pra um outro vídeo Essa aqui foi a primeira zoeira E vamos fazer mais Eu quero saber de vocês Qual a zoeira do mapa dos goblins Você quer que eu traga Aqui pro canal Eu fiz lá no Nessa mesma tela Na torre Cherbit Com os mineiros Foi uma destruição total E eu quero saber de vocês Qual a próxima Eles deixaram lá Pra eu fazer Com um full lançadores Eu fiz aqui Trouxe pra vocês agora E agora eu desafio vocês Qual é o próximo desafio Da torre Cherbit Com Tropas Do Clash of Clans Rapaziada Então é isso daí Já deixa nos comentários Qual a zoeira que vocês querem ver na próxima Se eu quero Se quer que faça sem feitiço Com feitiço de um tipo Cara, pode viajar Fala Eu quero que você ataca A torre Cherbit Dessa forma E eu vou fazer Irmãos Então é isso daí rapaziada Deixa aquele like Pra fortalecer Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nenhuma zoeira E é isso daí Tamo junto Não me venham com papagaiadas Porque Eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho